Amante irmãos, amante heróis, em busca da vitória Subida aos céus, lançando-se no ar, honrando a nossa história Mais forte, mais beijos lutando, soldado da velha brincada A hora na porta, soldando, a luta pra nós não é nada Brindamos a morte ao perigo, salvamos também o inimigo Lá, 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 e a velha brincada se bate Se mostra mais forte na hora da dor Amante irmãos, amante heróis, lutar não desejamos Lutando sempre, fugindo nunca Viver não ignoramos Unidos, coesos, marchando Soldado da velha brincada O rosto da morte lembrando Aos novos que chegam do nada Brindamos a morte ao perigo, salvamos também o inimigo Lá, 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 e a velha brincada Se bate, se mostra mais forte na hora da dor Aos novos que chegam do nada Aos novos que chegam do nada Obrigado.